Antes de eu começar, eu gostaria de agradecer mais uma vez aos meus colegas do painel. É um exemplo fantástico do compromisso que existe. E realmente agradecer a Fundação Maria Cecília Vidigal e trabalhar com o Edu tem sido um prazer. Obviamente, a qualidade dos professores da Universidade de São Paulo, também as contribuições do INSPER, nos colocam um estimulante começo. Eu, nos próximos minutos, no próximo programa, entrarei mais profundamente na ciência. Há muita referência quanto a importa da ciência. Antes da ciência, o bom senso dizia que começar cedo fazia sentido. Quando o bom senso e a ciência trabalham juntos, elas se tornam poderosas com as pessoas que trabalham no governo, a população em geral, para que todos tenham mais conhecimento. Minha tarefa esta manhã é dar um curso rápido de ciência, biologia molecular, ciências sociais e tornar isso compreensível. Está funcionando? Muito bem. Como muitos dos colegas já disseram, a base de uma sociedade bem sucedida começa na primeira infância. A ciência diz isso também. Então, todos os desafios e as preocupações dos países é ter uma população saudável, economicamente produtiva, ter cidadãos responsáveis e ter comunidades seguras promovendo a saúde. e como é que nós podemos contribuir para que as nossas crianças sejam bons fãs no futuro. Tudo isso é avaliado pela ciência e nós temos a oportunidade de usar isso para as nossas políticas e programas. Avanços na neurociência, que é o estudo do desenvolvimento cerebral, biologia celular, biologia celular, que entra fundo nas células, a genômica. Estamos vivenciando uma revolução para entender o código genético, como ele afeta a saúde, o comportamento. E lembrem-se que todo o debate precisa diferenciar quanto é genético e quanto é o ambiente. Não existe uma coisa natureza sem o cuidado. Os biólogos que abriram o código genético entenderam que muito pouca coisa é fixa nos genes. Herdamos dos pais, mas isso não determina tudo o que acontece. Simplesmente coloca uma faixa de possibilidades, mas a experiência e o meio ambiente liga e desliga os genes. E não podemos falar, portanto, mais de meio ambiente e genética separadamente. E também as ciências sociais e o comportamento. Eu incluo economia também. É muito importante. Não importa o quanto possamos falar e aprecio os comentários feitos pelo Cláudio Haddad. Também falar sobre responsabilidade ética e moral, além da economia. da economia. Foi muito importante. Foi muito importante. Não basta dizer que as crianças são importantes e são o nosso futuro, portanto, dê-nos o dinheiro. Nós temos que gastar o dinheiro com sabedoria, ter um maior retorno sobre investimento. Porque os beneficiários são, em primeiro lugar, as crianças, depois as famílias e depois toda a sociedade. Uma coisa que nós aprendemos é que a ciência não ajuda só a educação do público e dos realizadores de política, mas nos coloca numa posição para usar a ciência para vermos o que poderíamos fazer de diferente, aumentando o impacto das intervenções. Não só fazer as coisas que nós já sabemos que melhoram. Nós temos programas que melhoram o desfecho, mas não descrimimos como eliminar o problema da pobreza, da discriminação, da criminalidade. E temos que ver o que podemos fazer melhor. Começarei, então, com um vídeo. A primeira parte da apresentação dará uma visão sobre o que sabemos do desenvolvimento cerebral saudável e, depois, do que acontece quando as coisas não dão certo. Este é um exemplo que, com o suporte da Fundação Cecília Vidigal, estamos planejando vir ao Brasil, traduzir tudo para o português. Este é um vídeo de 1 minuto e 15 segundos sobre neurociência. Vamos ver, então, o vídeo. A experiência da criança na primeira infância tem um impacto no desenvolvimento do cérebro. O cérebro nos dá um mapa, mas as experiências vão nos dizer se o cérebro terá a boa base para o comportamento futuro. Durante este período de desenvolvimento tão importante, milhões de neurônios emitem mensagens, criando arquitetura cerebral. Circuitos e conexões proliferam e são reforçadas por uso repetido. Aqui, nós sabemos que as conexões que são mais usadas crescem mais, mas as menos usadas. Elas desaparecem por um processo chamado pruning ou poda. Simplesmente, nós precisamos que as mensagens ou que as cargas passem, então, pelo cérebro para que tenhamos as estruturas formadas posteriormente. Aqui, nós temos conexões importantes para o controle comportamental, para a linguagem, para a memória. No primeiro período, com uso repetitivo, elas se tornam mais eficientes. As coisas originadas em certas partes do cérebro, elas se interconectam. É como construir uma casa, tudo está conectado. O primeiro são os alicerces para aquilo que virá depois. Então, agora vocês viram algumas coisas sobre o desenvolvimento cerebral. Gostaria de rever algumas mensagens importantes. Então, o cérebro produz os circuitos, produzindo conexões excessivas e depois poda. Então, naturalmente, as crianças, o bebê vai aprender a linguagem, vai aprender a falar fluentemente, e entender os sons naturalmente. Outros idiomas que a criança ouviu pouco ou não ouviu, ouviu, vão desaparecer. Então, tudo aquilo que for necessário é eliminado pelo cérebro. Os circuitos envolvidos em funções sensoriais, como visão, contato, tem o pico e depois desaparecem. Os circuitos para linguagem são um pouquinho posteriores, tem um pico posterior. E a função cognitiva mais elevada, como planejamento, vem ainda depois. Vejam a área sombreada. São os primeiros 12 meses de vida. Em um ano de idade, o cérebro já está começando a eliminar aquilo que é desnecessário. Está quase chegando ao pico. Existe ainda grande desenvolvimento a acontecer. Vejam aqui, a curva descendente não quer dizer que o cérebro não está se desenvolvendo. Nós vemos como mensagem importante aqui apenas o quão importante e o que acontece nos primeiros 12 meses. A experiência sobre o desenvolvimento do cérebro é fundamental na interação das crianças com as pessoas. Por isso, um bebê não aprende um vídeo educativo. O vídeo funciona quando o bebê é mais velho. O bebê aprende da interação. É aquilo que chamamos da natureza de arremesso e resposta. São as mães, os pais, os vizinhos, outros membros das famílias, os cuidadores. Mas é assim, o adulto sorri, o bebê sorri, nós temos um som suave, o bebê repete. Isso é a forma de estruturar o cérebro. E depois, conforme o bebê cresce, ele começa a formar palavras. E eles não aprendem por ouvir uma fita, e sim através da interação. E aprendem que sons têm significado, começam a aprender a falar. É a base da linguagem, a base da leitura. É fundamental expor a criança à leitura antes de aprender, porque mostra a linguagem escrita. e proporciona a oportunidade da interação. Conforme o cérebro desenvolve os circuitos para a leitura, as crianças aprendem a ler sozinhas. Mas precisam que os adultos ensinem a escrever, e depois eles começam a aprender por si próprios, escrevendo cartas, bilhetes. Alguns serão grandes autores, mas nada acontece automaticamente. Tudo acontece sobre os alicerces, a interação que é vital para a qualidade do cérebro. Isso é ciência de verdade. Este próximo slide nos mostra a importância da intervenção precoce. As crianças que talvez viveram em famílias que não sabiam a importância da leitura, ou que não falavam tanto com as crianças quando elas eram pequenininhas, ou diziam apenas que não, e não explicavam ou conversavam com o bebê. Perdoem-me pelos dados, porque são do Equador. Eu deveria ter um Instituto sobre o Brasil, mas da idade de 3 anos, 36 meses a 6 anos de idade. E parabéns ao Brasil. Em 2013, vocês vão começar a escola aos 4 anos de idade. Vocês começam, no momento, aos 6 anos. Vejam aqui as diferenças nas habilidades de linguagem, vocabulário, começando na idade de 13. Esse é o padrão do desenvolvimento de linguagem das crianças que vivem no percentil com maior poder aquisitivo. E abaixo, nós vemos o desenvolvimento de menor poder aquisitivo. O tamanho do vocabulário, o desenvolvimento da linguagem. Nós temos um gap, uma brecha que aumenta. Aqui, o Eduardo estava falando que ele quer igualar as oportunidades, mas o que nós vemos é que, no momento em que a criança começa a escola, já temos uma brecha enorme entre as crianças que vêm de um meio mais privilegiado e menos privilegiado. E isso não é inevitável. A brecha pode se fechar, porque há uma influência do meio ambiente. Este próximo slide faz as pessoas se sentirem esperançosas e desesperançadas ao mesmo tempo. é que a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar se reduz ao longo do tempo. O termo científico é neuroplasticidade. É complexível o cérebro. Isso é bom senso. Quanto mais velho você é, mais difícil é mudar um comportamento. Existe uma razão biológica, porque ao nascimento o cérebro tem o máximo de flexibilidade. O cérebro de um recém-nascido tem que estar preparado para sobreviver em um ambiente com vários aspectos. E assim, a plasticidade é altíssima ao nascimento e nós temos aqui uma curva em queda bastante drástica. E depois continua a ser decrescente, mas não nesta velocidade. A má notícia é que quanto mais velho você fica em base biológica, é mais difícil aprender e mudar. Vejam, aqui nós vamos até a idade dos 70 e vejam que a curva não chega a zero. É baixinha, mas não é zero. E se o slide fosse maior, eu não sei qual recorde mundial em sobrevida. Na Bíblia, acho que era 199 anos. Mas, digamos, 110 anos de idade, de repente tem gente no Brasil. Se você tiver 110 anos de idade e não tiver demência, se tivesse alguém aqui no público, vai dar risada no final. Que o cérebro de alguém com 110 anos de idade ainda faz conexões, mesmo que seja breve. E o importante aqui é que jamais é tarde para mudar ou para adaptar, mas é mais difícil conforme a gente envelhece. Este é o custo. Isto é uma curva de custo fisiológico para mudar. Então, quanto mais velho o cérebro, nós precisamos de um nível de energia metabólica mais baixa para funcionar. Nós temos o fortalecimento dos circuitos e aqui é o custo energético do cérebro é mais alto. E o custo financeiro para a sociedade sabe quando tentamos arrumar cérebros e comportamentos. é melhor acertar da primeira vez. Por isso, a intervenção precoce é mais custo eficaz com melhores resultados. Bom, acabamos então o nosso curso rápido sobre desenvolvimento cerebral e vamos ver agora o que acontece quando as coisas dão errado, ou seja, há condições de adversidade significativas. O cérebro fica alerta, existe adrenalina que aumenta a frequência cardíaca e os níveis de hormônio. Quando se alivia o estresse ou a criança recebe ajuda de um adulto, a resposta então diminui e o corpo volta ao normal. Em situações graves como abuso, negligência com as crianças, quando nenhum adulto para auxiliar na resposta ao estresse, ela é ativada. Mesmo sem dano físico aparente, a falta de um adulto ajudando pode ativar o sistema de resposta de estresse. E a ativação constante desse sistema acaba sobrecarregando o sistema com consequências duradouras para a criança, conhecido como estresse tóxico, e acaba levando a uma resposta de estresse permanente. Ou seja, a criança fica em estado de alerta permanente. E nas áreas cerebrais da aprendizagem, ela acaba tendo menos ligações na arquitetura. E os hormônios então de estresse acabam reduzindo as conexões neuronais nessas áreas importantes do cérebro, quando na verdade deveriam estar se desenvolvendo. O estresse tóxico pode ser evitado se os ambientes onde as crianças crescem e se desenvolvem sejam estáveis e realmente receptivos. Se há uma ameaça física, emocional, há perigo ou algum tipo de estresse, há sempre uma resposta fisiológica do corpo. Ou seja, prepara-se para aquela chamada síndrome do fight or fleece, ou seja, vai lutar ou vai correr. E é isso básico. Quando a gente viu um mamute, por exemplo, na época primitiva, ou lutaríamos ou fugiríamos. E isso é bom. Esse estresse é importante. Na verdade, eu gostaria de parar para que todos pensássemos na palavra estresse. Não estou me referindo ao que causa o estresse, e sim à reação do corpo ao estresse. Claro que aqui temos uma plateia de pessoas bastante competentes e bem-sucedidas, que têm vidas bastante ocupadas. Eu acredito que todos sabem como que é sentir o estresse. Vocês podem parar um pouco e lembrar das sensações físicas que sentem uma situação altamente estressante. É disso que estamos falando. E o que causa isso? Uma resposta de saúde ruim, ou seja, alta frequência cardíaca, aumenta também o açúcar no sangue. Os hormônios do estresse estão em altas taxas, passando por todo o corpo através da corrente sanguínea. O sistema inflamatório está também ativado para combater a infecção. Ou seja, você está preparado para lidar com ataque, com problemas físicos. Também a alta taxa de açúcar deixa um foco maior, maior concentração. Mas claro, não é para ficar assim o tempo todo. Se essas taxas ficarem todas altas durante o tempo, elas deixam de ajudar em uma situação específica de estresse. Mas se você pensar nessa situação de estresse o tempo todo do que só em momentos isolados. Imagine como seria. Aí sim, não é bom, é terrível. Fisiologicamente, tudo o que acontece, na verdade, deixa de ajudar, como no caso de uma emergência, e acaba desgastando o corpo. Tem esse efeito no corpo. E é um processo de desgaste físico mesmo das pessoas. E no cérebro também. Há partes do cérebro bastante sensíveis aos hormônios do estresse, como se mostrou na animação. E elas podem acabar matando células cerebrais. Há duas partes do cérebro bastante sensíveis a esses hormônios. O hipocampo, onde há a memória e os circuitos de aprendizagem que começam no início da vida. E no córtex pré-frontal, que também demora mais para se amadurecer. Envolve planejamento, julgamento, resolução de problemas e autocontrole. As crianças que crescem em situações bastante difíceis, com falta de gerenciamento do comportamento, elas não conseguem controlar suas reações, não conseguem prestar atenção. Não é um problema de motivação. E há evidências de que os circuitos cerebrais, eles foram quebrados pela resposta do hormônio do estresse. É importante falar que com as crianças da primeira infância, há, claro, diferentes tipos de estresse. Do ponto de vista científico, definimos três tipos de resposta ao estresse. A primeira resposta é do estresse positivo. Que é necessário que as crianças, claro, tenham essa experiência para aprender a lidar com ela, desenvolver mecanismos que os permitam lidar com isso, de forma que o corpo aprende a lidar. Primeiro, aumentar as taxas todas de resposta e depois diminuí-las. E isso acontece em todas as crianças. Ou seja, quando você diz para uma criança, você não pode comer o que você quer, ou você tem que descansar agora, não pode brincar. Tudo isso leva a estresse. O que é positivo nisso? É que os adultos ajudam as crianças a lidar com todo esse estresse e ajudam a aprender a lidar. Ou seja, o próprio sistema de estresse deles vai aumentar ou diminuir. Depois, existe um segundo nível, um pouco mais grave. Não é mais o estresse, você não pode comer cinco biscoitinhos agora. Não, é o estresse de, por exemplo, a morte de uma pessoa da família, um parente, ou de um acidente, ou ferida grave, ou um sobrevivente de um desastre natural, como um terremoto no Haiti ou no Chile, ou tsunami do Japão. Esse tipo de estresse é também o estresse de um ataque terrorista. A pergunta sempre é, como podemos ajudar as crianças a superar quem que vai ter problemas emocionais e quem vai se sair bem? A ciência sugere que um contribuinte importante para esse sucesso é as pessoas que cuidam das crianças durante esse período de estresse. Ou seja, será que essas pessoas ajudam as crianças a se sentirem seguras, sentir que estão conseguindo lidar com a situação? Se isso ocorrer, o sistema de estresse volta aos níveis normais e acaba protegendo o cérebro. Não se trata apenas do cérebro, mas outros sistemas corporais. Essa resposta ao estresse elevado leva a alta frequência cardíaca e outras mudanças químicas que acabam se acelerando. Aceleram, por exemplo, a arteriosclerose, que leva à doença cardíaca. E esse sistema também mantém o nível de açúcar no sangue bastante alto, aumentando a probabilidade de diabetes. Agora falo da fronteira da ciência, ou seja, muitas perguntas ainda não respondidas. Mas tem se tornado uma maneira de dizer que talvez agora entendemos que as crianças que cresceram em situação de pobreza, expostas à violência, têm mais doenças cardíacas quando ficam mais velhas e também diabetes e têm vidas menores. Aqueles que têm esse tipo de vida não têm a mesma expectativa de vida com aqueles que têm uma vida mais segura. Como a doutora Gracie falou, trata-se de saúde mental e física antes da aprendizagem. Assim, é o nível tolerável de estresse. E depois temos o estresse tóxico, que o vídeo tratou. Aí sim, uma ativação excessiva do sistema de resposta ao estresse, sem a presença de adultos estáveis que ajudem a voltar aos níveis normais, associado à negligência crônica, maus tratos ou exposição à violência de maneira crônica. de alta pobreza, o tempo todo, famílias que vivem à beira da pobreza com alta ansiedade e estresse. E isso acaba levando a mudanças fisiológicas graves nas crianças. Temos um exemplo, por exemplo, de condições de privação profunda, onde as crianças foram criadas em orfanatos na România, por exemplo, uma área com bastante privação. Estudaram algumas dessas crianças, elas foram retiradas desses orfanatos e foram colocadas com pais adotivos. E aí os estudos tentavam ver as diferenças e as representações das ondas cerebrais, EEGs, mostrando o padrão da onda cerebral, das crianças que tinham relacionamentos positivos com as suas famílias e aquelas que viviam na instituição, no orfanato. Quanto mais escuro o laranja, maior a voltagem ou atividade elétrica cerebral. Assim, a privação profunda no ambiente do orfanato levou a um cérebro que era uma lâmpada de 25 watts e não de 100 watts. Ou seja, esse efeito, ele era claramente sentido no desenvolvimento cerebral. Vamos mostrar mais alguns dados. Agora, um estudo realizado nos Estados Unidos, onde o sistema de welfare dos Estados Unidos cuidava de crianças que tinham tido negligência e maus-tratos. Falavam dos fatores de risco, além disso, conforme se aumentam os números de fatores de risco no eixo horizontal, incluindo a má educação dos pais, família, violência familiar, entre outros fatores que levavam a um risco de mau desenvolvimento. E conforme aumentavam esses riscos, a porcentagem das crianças que fracassavam nos testes de desenvolvimento aos três anos também aumentava. Ou seja, com seis ou sete fatores de risco, 90 até 100% das crianças fracassavam em testes de desenvolvimento aos três anos. Mostrando não apenas que há problemas sociais, emocionais, mas também atrasos cognitivos. E a interpretação dessa grande adversidade cada vez maior é que ela não ajuda a desenvolver o cérebro, muito pelo contrário, conforme se vê no teste das habilidades do desenvolvimento. Tem um teste, pior ainda, dados de um estudo que continua a ocorrer na Nova Zelândia, onde na cidade, num ano havia 1.100 nascimentos e cada uma dessas crianças foram seguidas ao longo do tempo, até os 32 anos. E os dados coletados, determinando exames, informações, realizaram alguns testes de desenvolvimento, assim como testes biológicos. Tentando analisar os níveis da proteína C reativa, um marcador inflamatório da corrente sanguínea. Alguns, ou seja, já receberam esse teste, fizeram esse teste provavelmente. Essa proteína é associada a maior risco de doença cardíaca. É um marcador de excesso de inflamação que faz parte daquilo que contribui à arterosclerose. E nessa população que foi seguida desde o nascimento, cerca de 15% de pessoas de 32 anos saudáveis, sem diagnósticos médicos, sem problemas. 50% tinha a proteína C elevada. Sem evidência de doença cardíaca, apenas com o risco. Já aqueles que tinham diagnóstico de depressão, a taxa da proteína C reativa era maior e isso já se descobriu antes. Ou seja, há uma reação entre a inflamação e a depressão e também o alto nível da proteína C reativa e depressão. Confirmando que já se sabia. Mas temos mais uma informação ainda. Aqueles com 32 anos que tinham evidência de maus tratos quando crianças tinham também altos níveis de proteína C reativa. E aqueles que tinham, além de maus tratos, também a depressão, aos 32 anos tinham uma taxa ainda mais alta. Ou seja, não sabemos exatamente o que isso significa, mas acaba acrescentando a uma história que ocorre com outros estudos. Ou seja, nos dando uma base científica sólida, nos dizendo que quando há adversidade significativa na primeira infância, as crianças carregam memórias biológicas que acabam se manifestando mais tarde ao longo da sua vida. Mesmo que não haja memória consciente, quando eles, por exemplo, receberam maus tratos aos seis meses de idade, não significa... Eu me refiro a maltratamento crônico, ou seja, o tempo todo. A criança pode ter esquecido, mas o seu corpo não. Ou seja, se houve esse maltrato durante um período de tempo extenso, os sistemas biológicos foram afetados. O sistema inflamatório, por exemplo, ficou operando em nível bastante alto e vai permanecer assim até o fim da vida. E a gente tem que lembrar que, atualmente, essas pessoas têm um fator de risco maior e não seria necessário se tivesse tido condições mais normais. Resumindo tudo o que eu disse, é que a experiência na primeira infância, elas estão realmente embutidas nos nossos corpos. Em qualquer situação, a gente sabe que relações estáveis de apoio com riqueza linguística, elas começam no início da primeira infância. E também interações mutuamente de resposta ou reação mútua. Ou seja, os adultos sempre reagem ao que as crianças fazem e vice-versa, que faz uma relação muito bonita. É como se fosse uma dança ou um canto entre crianças e adultos. Dá muito prazer ver e acaba criando uma arquitetura cerebral saudável e também sistemas regulatórios bem adaptados, afetando a saúde física e mental, além da parte da aprendizagem. E o oposto, claro, ativação prolongada excessiva dos sistemas de resposta ao estresse. E também a redução da disponibilidade de adultos que dão proteção, ajudando as crianças a lidar com essa adversidade. Claro que a maneira mais simples de ter uma população bem educada e saudável é dizer que vamos criar uma lei para não ter mais discriminação, não mais pobreza, etc. É isso que a gente teria que fazer. Mas, enquanto isso, sabemos que relações de proteção vão servir de apoio, como uma proteção mesmo, intermediário entre a criança e a adversidade. Ou seja, essas crianças acabariam tendo, sem essa proteção, uma estrutura mais fraca e maior probabilidade de ter doenças mais tarde na vida. A relação entre a adversidade e a saúde é conhecida. No mundo inteiro, já há 100 anos que existe essa correlação. Ou seja, não é apenas uma questão de atendimento da saúde. Temos que lidar com a adversidade na primeira infância. Bom, vamos terminar a apresentação falando de como utilizamos a ciência a guiar as políticas. E acho que agora está bastante claro quais são esses princípios básicos que acabam vindo de uma ciência bastante complexa. Isso tem a ver com a tradução que nós falamos. Não vamos traduzir cada estudo para que as pessoas os entendam. Não, porque a ciência não é apenas um estudo, e sim o acúmulo de diversos estudos ao longo de vários anos. O nosso foco, a nossa ideia é ter princípios gerais que todos os cientistas concordam. Ou seja, não as áreas controversas, e sim as de acordo. E se a gente pensar nesses princípios de nosso modelo atual de desenvolvimento da primeira infância, as políticas poderiam se resumir mais ou menos assim. Primeiro, ter relações de apoio, boa nutrição, experiências estimulantes, levando a aprendizagem e também ambientes que promovam a saúde. Não vamos entrar em questões com as toxinas do meio ambiente que possam alterar o desenvolvimento cerebral. Não vamos entrar nesses detalhes. Mas o nosso modelo diz que a combinação desses fatores levam a um desenvolvimento saudável, uma trajetória saudável também de comportamento, de aprendizagem, etc. No entanto, quanto à adversidade significativa que acaba destruindo esse ambiente mais saudável, crianças em situações extremamente difíceis, aí qualquer programa de política não elimina o impacto. As crianças, claro, conseguem resultados melhores como resultado desses programas, é um bom investimento, claro, mas não resolve o problema completamente. E acabamos tendo crianças que conseguem resultados um pouco melhores devido à intervenção, mas ainda assim não conseguirão os mesmos resultados das crianças que não tiveram essa situação adversa. No próximo slide temos um exemplo, e na verdade não tenho dados aqui, mas mostrando apenas princípios gerais, como podemos utilizar a ciência para fortalecer políticas e programas que tenham maior impacto. Acho que muitos de vocês poderiam agora construir esses slides sozinhos, baseado no que eu já falei. Mas claro, eu vou fazer isso por vocês. Bom, temos primeiro a mesma fundação, relacionamentos, experiências que promovam o desenvolvimento saudável. Como evitar a adversidade significativa? Bom, precisamos de mais novas intervenções que levem a mais proteção ao cérebro em desenvolvimento. A maior parte das intervenções atuais tem foco em enriquecimento das informações, em mais oportunidades para a aprendizagem, estimulando as pessoas a falar com as crianças quando elas são pequenas. Mas precisamos, na verdade, dar programas de educação com as crianças, mas para parte da população isso não é suficiente porque não faz nada para proteger o cérebro de situações adversas significativas. O que exploramos atualmente para fazer novas intervenções é combinar esse enriquecimento com também ajudar os cuidadores a poder criar condições para que as crianças consigam lidar com a diversidade. Ou seja, não é só expor a criança a experiências linguísticas enriquecedoras, não é suficiente. Bom, qual é a resposta de tudo isso? Daqui a alguns anos a gente poderá responder, por enquanto ainda não. A ideia é que essas novas intervenções protetoras sejam suficientes a evitar o efeito dessas adversidades no desenvolvimento infantil. Vamos resumir e concluir falando das principais mensagens. Primeiro, o que é fundamental para o desenvolvimento cerebral saudável? Acho que há três mensagens simples. Primeiro, que relações de apoio e experiências de aprendizagem positivas que começam em casa. Claro, a família é extremamente importante, mas elas poderiam ser fortalecidas com a ajuda de pessoas externas. Por meio de programas, podem ser voluntários, podem ser do governo, mas quando pensamos na função do governo, na verdade não é criar as crianças. A função do governo é dar o tipo de assistência para as famílias para que estas consigam então criar os ambientes adequados para que as crianças tenham bons resultados. Algumas famílias não conseguem isso sozinhas, precisam de ajuda e o cérebro não importa. Ou seja, desde que o cérebro receba a situação adequada ele se desenvolve. O segundo ponto, não sei como vai o ambiente político aqui no Brasil. Não sei se aqui é um problema, mas nos Estados Unidos, sim, é um problema. Há discussões acaloradas sobre a experiência da pré-escola. Se deve ser mais acadêmica, ou seja, ensinar as crianças as habilidades e competências acadêmicas, ou se deve se pensar também no desenvolvimento social e emocional mais completo. Tem pessoas que dizem que o social e emocional é responsabilidade das famílias e não da escola. Não vamos gastar dinheiro do governo ensinando as crianças a se sentirem melhor ou interagirem melhor. Isso não é responsabilidade do governo, dizem. Mas a ciência do cérebro diz que é uma maneira muito específica de olhar as coisas. Não dá para separar os aspectos emocionais e sociais dos cognitivos e linguísticos. Ou seja, se tivermos a competência cognitiva para ler, a inteligência necessária para tanto. No entanto, se estivermos preocupados, ansiosos, tristes, inseguros. Nesse caso, o cérebro não vai funcionar tão bem e as competências do cérebro acabam se distraindo porque o cérebro é um órgão altamente integrado. Ele não consegue ser separado em áreas diferentes. Nos Estados Unidos, temos muitos problemas que acabam nos deixando muito mais para trás do que nós imaginamos. Enfim, a maneira de preparar as crianças para o sucesso é reconhecer que a parte emocional e social é tão importante quanto o desenvolvimento cognitivo, sem falar da ideia de, por exemplo, seguir direções, instruções, etc. Enfim, o terceiro ponto é que as intervenções altamente especializadas devem ocorrer o mais cedo possível. Isso é crítico para as famílias e as próprias crianças para aprenderem a lidar com situações adversas e o estresse tóxico. Nesse caso, a intervenção, elas devem ocorrer porque, desde o início, o relógio já está funcionando. No início, o cérebro faz 700 sinapses por segundo. São muitas sinapses, mas o cérebro tem bilhões e bilhões e bilhões de conexões. Ou seja, tem que trabalhar rápido. Dez de cada vez não é suficiente, tem que ser muito mais. Ou seja, com o estresse tóxico ao longo do tempo, se não se faz nada e a gente ficar esperando a criança ficar mais velha, e aí sim se surgirem problemas, aí sim as ajudaríamos, e isso não faz sentido nenhum. Os circuitos cerebrais, eles deveriam ter sido construídos adequadamente desde o início. E se intervirmos mais tarde e os circuitos não estiverem prontos, não terá sentido nenhum. Não apenas para todos, mas para as crianças. As crianças em situações mais adversas. Eu tenho formação em pediatria e eu sei que as crianças em situações adversas vão parar no pronto-socorro pediátrico. E se a gente pudesse desenvolver o seu desenvolvimento cerebral, cardiovascular e imune, se fosse só uma questão de saúde, claro, ninguém discutiria que a criança se ajustaria depois. Mas, na verdade, não dá. Temos que parar as situações adversas a processos internos que acabam sendo quase um veneno. As consequências para o resto da vida são praticamente intoleráveis do ponto de vista de investimento e também, claro, moral. Não dá para dizer, ah, chegamos tarde demais, porque já estará tudo estragado, por assim dizer. Aqui temos um gráfico muito importante e temos um economista Nobel, Jack Beckman, que analisa a relação entre o retorno sobre investimento para a sociedade quando se intervém no início, na primeira infância ou mais tarde. Ou seja, quando agimos mais cedo, temos um maior retorno sobre investimento. Se intervimos mais tarde, por exemplo, um programa de treinamento profissional ou na escola primária ou até secundária, é menos, o retorno é muito menor. Não será zero, claro, mas é muito maior quando se age mais precocemente. Agora temos estudos de relação custo-benefício realizados nos Estados Unidos e serão apresentados em algum momento para o Brasil. Temos colegas da Universidade de São Paulo, por exemplo, que tratam disso. O primeiro é um projeto chamado Abecedarian, que começou nos anos 70 numa área rural na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e as crianças foram seguidas. Eram sempre estudos randomizados, estudos experimentais, e elas foram seguidas até os 21 anos, mostrando que o retorno sobre investimento e a diferença entre o grupo de controle e tratamento até os 21 anos, o retorno era de mais 3 dólares para cada dólar invertido. ou seja, com custos menores de educação, com menos dependência econômica ou do sistema de welfare. E depois o programa Nurse Family Partnership, ou seja, com a presença de enfermeiras ajudando em situações de crianças com alto risco, começando com a gravidez e continuando até visitas... Até o segundo ano de vida da criança e depois conseguimento até os 18 anos, mostrando que houve um retorno ainda maior de 5 dólares, quase 6 dólares por dólar invertido. E nesse caso, eram menos custos de uso de pronto-socorro, hospitalização, ou seja, economias muito maiores do que simplesmente na parte da educação, onerando menos o sistema de educação. E depois o programa Perry Free School, esse tinha um retorno de 9 dólares. Por que esse projeto Perry teve um retorno muito maior? Por dois motivos relacionados, interrelacionados. É porque o programa Perry teve um retorno maior. Porque em lugar de seguir até os 18 ou 21, eles seguiram até os 40 anos de idade, ou seja, mais anos, claro, de acúmulo para se ver esse retorno. A maior parte do retorno era da diminuição dos custos de encarceramento ou em prisão, ou seja, até os 18 anos, 21, é muito cedo para que se perceba esse fenômeno. Claro que não há, é claro que há pessoas na prisão, mas quando há mais, um segmento de maior tempo, se vê que, claro, há menos pessoas na prisão e isso também dá economia grande para a sociedade. Isso tudo mostra que realmente o retorno é muito maior e isso mostra a importância de tudo isso. Vamos agora falar de duas mensagens principais que eu deixo com vocês. Mensagens que têm a ver com o que a ciência pode dizer para o mundo das políticas públicas e da população geral. Por que se deve investir adequadamente na primeira infância? Por que isso é tão importante? Primeiro, algo que disse antes, as primeiras experiências estão realmente embutidas dentro dos nossos corpos. Em qualquer situação, todos nós somos o produto de tudo o que aconteceu, o que vivenciamos desde o momento da concepção até o presente. Toda a interação entre os genes e o meio ambiente e há adaptações e mudanças fisiológicas que ocorrem no corpo como resultado dessa interação. Uma boa parte da adaptação biológica é que o corpo tenta sempre perceber aquilo que precisa para se tornar saudável, ou seja, ele lê, interpreta o que ocorre no meio ambiente e estabelece maneiras de que o corpo antecipe o futuro fisiologicamente. Vou dar um exemplo. No final da Segunda Guerra, houve um período de ocupação da Holanda pelo exército alemão e houve uma fome muito grave, um período de nove a doze meses na Holanda. Nesse período, as mulheres grávidas tinham uma média de 500, uma dieta de 500 calorias por dia, porque era isso que tinha. E as crianças que nasceram nesse período tiveram, claro, uma taxa de nascimento muito menor e, depois que acabou isso, as taxas de natalidade voltaram ao normal. E o que as pessoas que seguiram essas crianças que nasceram nessas famílias? O que aconteceu? Quando acabou a fome, agora havia comida suficiente, os bebês eram alimentados adequadamente e a taxa de obesidade dessas crianças era muito maior do que da população geral. Conforme ficaram mais velhas, aumentou a taxa de diabetes e doenças cardíacas. E por que, durante a gravidez, os sistemas biológicos liam a situação ambiental dizendo que não há alimento suficiente? Então, o corpo se ajustou a isso, para conservar os nutrientes de forma excessiva, para conseguir sobreviver. Esses sistemas foram estabelecidos durante a gravidez, ou seja, eram sistemas metabólicos que durariam a vida toda. Assim como uma dieta normal, o corpo, ele já era tarde demais para o corpo mudar. Ele acabava com esse excesso de conservação dos nutrientes. E aí eles não tinham mais o que fazer. E a última mensagem, que é a mensagem para o futuro, é para onde precisamos nos dirigir. E agora, é claro, a minha própria opinião e visão. Não é o da comunidade científica como um todo, mas é que existe uma fundação forte para o desenvolvimento da saúde e a conquista educacional positiva. Tudo isso exige que pensemos não apenas em enriquecimento e estimulação, mas também em proteção, proteção para que o cérebro se desenvolva. A mensagem simples é, temos que proteger, perceber como trabalhar melhor para proteger os cérebros e não apenas estimular as mentes. Gostaria de agradecer a todos pela paciência. Acabamos de terminar nosso curso rápido sobre neurociência e genômica. Aqui temos o nosso website, onde há muitos materiais escritos para não cientistas, ou seja, leigos, explicando as complexidades da ciência. Gostaria de terminar como no painel, como se disse, é um momento muito empolgante no Brasil para a primeira infância. O seu país é um dos países do mundo, do qual agora todo mundo olha, porque é um país bastante dinâmico, é um momento muito importante, com muito crescimento, uma energia, oportunidades, como vocês sabem. E agora a questão é sustentar esse crescimento e essa energia, e isso, claro, exige uma população saudável e bem educada. E no Center on the Developing Child, nossos colegas do Rockefeller Center, em Harvard, todos estamos muito contentes por ter o privilégio de fazer essa parceria com vocês aqui no Brasil, para pegar essa ciência conforme ela se desenvolve, identificando quais colegas da comunidade científica existem aqui no Brasil, incluindo cientistas bastante talentosos, para que possamos trabalhar juntos para avançar a base de conhecimentos e pensar também em como levar esse conhecimento para as políticas públicas no Brasil, e vamos aprender muito com essa experiência, tenho certeza. Então, parabéns à Fundação Vidigal pelo simpósio tão fantástico, é o início de dois dias maravilhosos, muito obrigado pela atenção. Obrigada. Obrigada.